Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite E aí meus amores, como vocês estão? Espero que estejam ótimos, pra hoje muita paz, saúde, felicidade, muita alegria no nosso coração Não só hoje, mas sempre, hoje aqui em casa tá uma baterna, essas minhas inventaram de vir gravar aqui hoje Tô estressada, tô estressada, a comida nem foi pro fogo ainda, só o macarrão, a comida não foi pro fogo ainda E aí, vai tratar a galinha enquanto eu tô gravando Quem ganha nesse Vivo ou Morto vai ganhar um arroba, Vivo ou Morto? Eu Você nem vai participar Qual das quatro Marias vão ganhar o meu arroba hoje? Eu vou ver qual das meninas vai ter esse privilégio de ganhar esse arroba, que eu quero que vocês seguirem ela com força Todo mundo aqui é família, viu gente? Todo mundo mora no mesmo lugar e tal, não tem Covid aqui Porque se um pegar, todo mundo pega, mas todo mundo mora no mesmo lugar, porque aqui é grande, viu, quintal? Esse arroba Valeu Se você não vai participar, como é que você vai ganhar? Eu tenho que participar pra ganhar meu arroba também Bom dia, minha tia Ai, já vim desfaçando pra tomar café ou almoçar Não, minha tia, tia, só era não, minha amor, só era já deu a pé, o pé já te deu, quer dizer Não sobe, não sobe Não sobe E calma, brincadeira ainda não vai ser agora não Então, que foi, meu amor, que foi Não, não faz brincadeira não, porque a senhora já passou a idade já, viu, meu amor? A senhora não aguenta fazer, a senhora não aguenta fazer Se a senhora subir pro morto, ou se a senhora descer pro morto, a senhora não sobe mais, meu amor Não sobe, meu amor, por causa da sua coluna, do seu joelho, não sobe Tá todo mundo aqui esperando, vamos começar a brincadeira pra ver quem ganha esse arroba Tia Bitinha, a senhora não aguenta, por favor Eu peço que a senhora fique só de olho nas meninas, viu, que vão participar Eita, meu Deus, Virgem Maria É, porque você cansa logo no meu chão É, eita, já? Já vai ficar no chão sentada aí? Já Essa daí não aguenta nada É, vamos lá, vamos lá É, bora logo